Quando a gente fala de mudança, a gente falou muito sobre isso aqui, tem um mantra que eu acho que precisa ser um pouco eliminado, que é uma ilusão que as pessoas têm, que é que pra mudar, por exemplo, você falou, pô, preciso talvez melhorar algumas coisas e tudo mais, mas dizem que pra você mudar você precisa de força de vontade, e cara, a maior mentira que te contam sobre mudança é isso, porque para pra pensar em força de vontade, é tirar força da onde? Da tua vontade, você tem vontade do que? Eu tenho vontade de comer pastel, tomar caldo de cana e assistir seriado na Netflix, as nossas vontades elas são preguiçosas por natureza, porque o nosso corpo ele é preguiçoso, ele foi feito pra acumular energia e não pra gastar à toa, então, pra todo mundo que ouviu tudo isso aí, falar, pô, mas como é que eu mudo e tal, para de achar que você precisa de força de vontade, você não precisa de força de vontade porque tua vontade vai oscilar, aí a pessoa acorda um dia com vontade de ir pra academia, faz matrícula um ano, vai dois, nunca mais volta, o que você precisa não é de vontade, não é de força de vontade, não é de motivação, você precisa de duas coisas, que eu chamo de força de visão, você precisa saber pra onde você quer ir, com clareza, e você precisa de força de compromisso, que é você fazer alguma coisa todos os dias pra que você chegue lá, que seja um passo curto, firme, vai pra você conquistar, força de vontade não funciona quando o assunto é mudança, motivação não funciona quando o assunto é mudança, você pode até sentir um gostinho agradável dentro de você, mas no longo prazo, pra você, ah, você falou lá da academia, bem no comecinho da conversa, não é força de vontade, cara, você não vai ter vontade de ir pra academia, te juro que você não vai ter, eu não tenho, eu acho uma bosta ir pra academia, tem gente que gosta, né, você é bizarro. Esquisito. Não, é um esquisito, mas é bom, tá, não é um bizarro ruim, é bom pra você, mas a maioria não é assim, pra maioria das pessoas, você tem que ter comprometimento, eu vou, pronto, não é porque eu quero, tem tantas coisas que vão, pô, tua filha é doente, você não queria dormir? Você ficou cuidando da tua filha, cara, tua vontade era descansar, mas era mais importante cuidar da tua filha pro teu projeto de vida, pra tua existência, e é disso que a gente falou aqui, é você cultivar dentro de você a visão de onde você quer ir e o compromisso de fazer isso, independentemente das dores, das angústias, da personalidade, da introversão, do neuroticismo e por aí vai. Eu acho que se as pessoas que ouviram tudo isso tiverem essa mentalidade, cara, você voa, porque você para de ficar dependendo de motivaçõezinhas imediatas pra conquistar coisas que vão muito além de motivações, porque tudo, 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 tudo que tem valor na tua vida é você lutando contra as tuas vontades imediatas. Você só construiu uma família porque você lutou contra preguiças que te impediam de fazer coisas, vontade de dormir, você cuidou da tua filha, você só construiu isso aqui porque vocês lutaram contra a preguiça de não fazer, ou então às vezes baixa a autoconfiança porque ficam criticando e tudo mais. Você só conquistou conhecimento porque você estudou e enfrentou a vontade que você tinha de ficar dormindo, você só construiu qualquer coisa de valor na tua vida porque você lutou contra vontades imediatistas que te impedem de realizar. O mundo de hoje, ele meio que doutrina a gente que tudo tem que ser gostoso o tempo inteiro, tudo tem que ser prazeroso o tempo inteiro. E cara, prazer é importante, é legal você sentir coisas gostosas, mas você precisa enfrentar certas dores pra você construir a vida que você quer. Nem tudo vai ser gostoso, nem tudo vai ser fácil, mas a questão é, se é importante pro teu projeto de vida, meu amigo, encara essas dores que lá na frente você vai olhar pra cicatriz e vai falar valeu a pena ter conquistado isso, valeu a pena ter feito essa luta. Eu acho que se de tudo que a gente falou aqui, as pessoas guardarem isso, cara, tua vida vai longe e a vida é curta demais pra gente ficar desperdiçando, tentando encaixar o mundo nas nossas vontades, sabe? As pessoas querem isso, elas entram aqui e falam nos vídeos lá do meu canal, ai, mas podia ser mais curto. Ai, podia, podia ser mais curto, podia ser um monte de coisa, né? Mas é do jeito que é, porque eu acredito que é assim que as pessoas vão aprender melhor. Nem tudo tem que ser curto e rápido, nem tudo tem que ser pílula, nem tudo tem que ser mastigável, nem tudo tem que ser fácil. Vocês estiveram com o Clóvis quando ele fala da coisa do bril, né? Pô, tenha bril nesse sentido, tenha bril, tenha coragem de entender que você precisa enfrentar certos medos pra você chegar onde você quer. E esses medos, muitas vezes, são isso que a gente falou aqui. É você ter uma personalidade que você fica tentando ser uma pessoa que você não é. É você ficar demasiado aceitando o julgamento das outras pessoas e reduzindo a tua existência, porque as pessoas ficam apontando o dedo pra você e você aceita essa diminuição que elas te impõem. Tudo isso, cara, no fim das contas, que a gente falou aqui, é sobre liberdade. Essa é que é a coisa, né? Porque se você virar pra mim e falar, Pedro, o que o ser humano quer na vida? Cara, é liberdade. Você quer liberdade vital, você quer saúde, né? Liberdade pra você fazer as coisas. Você quer liberdade emocional, pra você não ficar brigando com você mesmo e procrastinando e não sei o que mais. Você quer liberdade material, financeira, pra você não ficar se preocupando com as limitações que as dificuldades materiais trazem. Você quer liberdade afetiva, pra você não ser um dependente, onde amor pra você é quase que uma droga, né? Você consome você o amor. Você não quer isso, você quer uma relação que te engrandeça com alguém que te engrandece e te melhora, como é a Ju comigo. Você, no fim das contas, quer liberdade. E não existe liberdade sem pagar o preço por ela. Toda liberdade tem seu preço. Minha mãe me dizia, o mundo não te deve nada. A gente tem que construir a nossa liberdade com escolhas responsáveis. E responsabilidade significa entender quem você é e aceitar que você vai precisar enfrentar coisas que nem sempre são gostosas pra você construir a vida que te vale a pena. E a vida é curta demais pra você perder tempo com isso. Porque quando você faz estudo com pessoas sobre arrependimento no fim da vida, as pessoas não se arrependem do que elas fizeram. Elas se arrependem do que elas não fizeram. Então todo mundo que tá assistindo aqui tá colecionando um álbum de arrependimento agora. De tudo que a pessoa não fez, sabe o que tem que fazer. De todo o potencial que existe dentro da pessoa, mas ela não traz à tona. De tudo que ela tem na mão dela pra começar, e eu não tô dizendo que é garantido ou nada disso, mas pra arriscar e tentar. Pra você chegar lá na frente, pelo menos olhar pra trás e falar, pô cara, eu fiz o meu melhor nisso daí. Talvez o resultado não tenha sido o que eu esperei, mas eu fiz o meu melhor nisso daí. Eu acho que não tem nada pior do que você chegar na sua vida com esse álbum de arrependimentos. Então usa tudo isso que a gente conversou aqui pra tacar fogo nesse álbum e você ter um pouco mais de coragem de executar na tua vida aquilo que você sabe que tem de potencial dentro de você. E não é discurso motivacional barato não. É apenas a gente entender que a vida é muito preciosa. Chega no teu aniversário, parabéns, mais um ano de vida. É menos um ano de vida. E aí o cara fala, pô, o cara vai encerrar o podcast do jeito mais macabro do que eu já vi. Um aniversário sendo o pior dia da tua vida. Isso é mó triste. Sabe o que é triste, cara? Triste é você chegar no final da tua vida e você olhar pra trás e falar, porra, quantos dias e meses e anos eu perdi me interessando pela vida de pessoas que não faziam a diferença na minha. Quantos meses eu perdi dedicando a minha energia. Dedicando a minha vida a projetos que não me realizavam em nada. Ignorando as pessoas que realmente são importantes pra mim em vez de valorizar. Eu acho que triste é você não entender que a vida é limitada, finita e que cada dia é um dia a menos. Que você podia estar aí, ó. Aprendendo, engrandecendo. Aprendendo, engrandecendo.